A Elisa tá tomando café e batata doce. Sempre ela começa por uma proteína e o carboidrato, que é a batata doce. De manhã, eu já tentei dar arroz, mas ela prefere a batata. Já fiz bolinho, já tentei de várias formas. E esse frango aqui é um bolinho também, carne moída de frango com abóbora, cabochá, né? E farinha de arroz e cebola ralada, então, e um pouquinho de sal, bem pouquinho, só pra dar uma temperadinha. Mas é bem pouquinho mesmo, que chega a ser adocicado. E ela sempre toma café assim, ó. Coloca um livrinho, os bichinhos que ela gosta, que é o que ela mais gosta ali, e eu ligo o programa de TV dela. Que é esse aqui. Na parte da manhã, passa vários quadros, entre 7h40, 7h30, até umas 8h30. É o que passa o que ela gosta. Então, ela fica assistindo enquanto come, olha o livro, os bichinhos. É nessa hora que eu limpo a casa. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer da casa nesse meia hora, 30 minutos. Eu acordo mais cedo que ela, sempre acordo uma meia hora mais cedo que ela, desço, tomo meu café, escovo os dentes, lavo o rosto. E aí, quando eu termino de fazer tudo isso, é a hora que ela acorda. Ela acorda por volta das 7h30, depende o dia, tá? 7h, 7h30 é o máximo que ela dorme atualmente. E aí, nesses 30 minutos, eu vou fazer os meus afazeres domésticos. 8h30, eu vou fazer os meus afazeres domésticas. Coloquei os tapetes de volta Eu só aspiro E não faço pano Demorei 10 minutos pra aspirar E agora eu vou picar a frutinha da Elisa E assim ficou o pratinho Tem abacaxi, uva e banana E olha o suco no olho Esse daqui que sobrou no pratinho dela O primeiro pratinho E agora eu já trouxe o pratinho aqui E eu já lavo Porque depois que ela terminar aquilo ali Ela já não vai esperar muito tempo na cadeirinha Então eu já lavo O pratinho E deixo a pia sempre Sempre sem louça Porque parece que quando tem louça na pia A casa inteira Fica bagunçada E agora que eu terminei de lavar a louça Eu vou lavar a pia E limpar o banheiro de necessidade A pia de escovar os dentes Eu sempre limpo o espelho Troco a toalha, já tirei a toalha E lavo tudo aqui Deixo sempre limpinho Todos os dias de manhã eu faço isso E aí E aí E aí E assim ó, a pia ficou, a Elisa continua ali assistindo e comendo a sua filha. Agora eu vou limpar o banheiro de necessidades, limpar o vaso e o chá. Pra limpar o banheiro eu uso uma misturinha de vinagre com água e um óleo essencial. E pra limpar dentro do vaso sanitário eu deixo um vidrinho com detergente, água sanitária e água. Eu uso esse vidrinho aqui ó, que é um vidro de detergente, eu deixo aquele no banheiro e acabou. Eu só coloco detergente, água e água sanitária aqui dentro e eu sempre lavo o vaso sanitário por dentro. Olha, o produto que eu faço assim, eu coloco água sanitária normalmente até aqui, passa um pouquinho. Tá vendo? Tem uma linha aqui do vidrinho, próprio vidrinho. E eu coloco um pouco de detergente, não é esse detergente que eu uso na cozinha, eu uso o Q-Q-Ton. Aqui tá, e aí eu vou colocar ó, só tem um pouquinho aqui que eu transfiro pra um outro vidrinho, eu e os meus vidrinhos. Completo com água e deixo lá no banheiro pra lavar dentro do vaso sanitário. Fica assim ó, tá vendo? É basicamente isso que eu uso pra limpar o meu banheiro, vinagre, água, água sanitária e detergente. Bom, agora os afazeres da casa terminaram, vou preparar os lanchinhos da Elisa e vou fazer um comer. Eu coloco aqui ó, uma batata doce, um pedaço de batata doce, uva, tem quatro caroços, quatro bolas de uva, a metade da banana que ela tomou no café, e aqui eu coloco mais uma fruta, ou caqui ou pera, fruta que tiver em casa. E eu deixo assim, já cortadinho e separadinho nas vasilhinhas, porque se a gente precisar sair já tá pronto, só colocar na sacolinha térmica e ir embora. Essa aqui ó, na sacolinha térmica eu sempre deixo um potinho com biscoito, deixo uma gelatina e um conjuntinho de garfo, colher e racha. Oi? E tem gente que já tá me chamando, oi? Ela encuriu o copo dela que tinha caído. E eu só passo uma coisa simples, eu passo protetor solar, um pouquinho de base mesmo, bem pouquinho, que eu misturo até com protetor solar e rímel, e topar um pouquinho de base, bem pouquinho. Misturo assim, acho que dá na mesma, né? Mas é só pra sair lá, sentir bom. E eu terminei a tempo, ó, só fica assim mesmo, porque a Elisa já tá me chamando, olha a felicidade. Ih, que foi? Ficou feliz? Ai, eu te amo! Vamos sair? Vamos sair da cadeira? Mas antes de tirar da cadeira, eu dou uma recolhida, né? Porque depois que eu tiro da cadeira, ela já não vai deixar eu fazer mais nada. Então, eu cato tudo que tá no chão, né? Tudo que tá aqui, vou pegando, dou uma olhada no meio das pernas, ó. Não tem nada, você tá super, não tá derrubando nada. E agora eu tiro a lona. Vou lá lavar o pratinho e guardar a lona e lavar o babadouro. Lavo o copo também e coloco mais água. E agora eu vou tirar da cadeirinha e eu vou deixar ela brincar um pouquinho, porque assim que ela toma o café, né, termina, ela brinca um pouco e faz o doido. Ah, e eu guardo a cadeirinha na cozinha, porque senão ela se pendura na cadeirinha e acaba se machucando. Eu deixo a cadeirinha aqui, do outro lado da cerca. A gente vai brincar um pouco aqui na sala. Até dar o tempo de tomar banho. Adi... 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 E aí... Elisa, você fez cocô? Elisa, você fez cocô? Esse? Minha nossa Nove horas, sim A Elisa já tá aqui sem as partes de baixo Vou dar o banho, sim Ela fez cocô e agora vou trocar, né? Dar o banho e trocar pro dia Eu dou o banho dela aqui Na pia, né? Na banheirinha, dentro da pia Que encaixa certinho a banheirinha dela Então, ela toma banho aqui Vou preparar então ela pro banho, né, Elisa? E só falta escovar os dentes Que é uma coisa que ainda, né? Ela é acostumada Eu escovo desde que ela era bebê Mas ela tá numa fase que ela não gosta muito de nada Não quer que fique pegando, né? Então eu faço por último Porque normalmente, às vezes, ela chora E enquanto ela tá aí, ó Eu vou guardar a roupa dela Aqui tá tudo dobrado Tá limpo e dobrado Eu recolhi ontem à noite Dobrei ontem à noite Porque deu tempo Normalmente eu dobro Quando ela tá brincando ali de manhã Eu dobro a roupa, sabe? Mas eu tava dobrada Então eu guardo na hora que ela tá aqui no banho Porque a cômoda dela Tá aqui, ó Na banheirinha E a cômoda dela é aqui Então, ou seja Eu tô aqui do lado Pra guardar as coisinhas dela E aí eu já separei a roupinha, ó Que ela vai usar Uma leg Um blusinho, uma meia e um casaquinho E aqui é o produtinho de higiene Que é o pós-bunny dela Escova de cabelo Creme Água termal Todas as coisas que ela usa pós-bunny E aqui em cima da cômoda Eu deixo a fraldinha E a pomadinha dela Então, eu vou tirar ela da banheirinha E trocar No que do dia Vai pôr um tênis, né? E tá assim com a meia por cima Porque nós vamos lá fora Vamos levar a Nani Essa hora pra passear E ela também vai colocar esse casaquinho Ela tá guardando pra mim, ó Ensinei ela a guardar Aquele ali é o creme dela Que o dermatologista dela Formulhou pra ela É! Muito bem! Elisa! Ela me ajuda a guardar tudo É um amor Então, agora eu vou colocar a Elisa no canguru Já coloquei o canguru aqui Já tá todo ajustado E é muito simples A Elisa já tá acostumada Então, vamos lá Vem, Elisa! Vem, Sué! Pegar a Elisa Colocar ela assim Pegar a minha outra mão aqui, ó No bumbum dela Passar essa mão, ó Continuar segurando o bumbum Me encurvar Pegar lá a parte do canguru A outra parte E Dá uma sacudida Prender Puxar E Ela já está Colocada Depois que você pega Prática É super fácil, ó Tchutu 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 Ela adora É assim que eu coloco a Elisa no canguru Vamos passear! Vamos passear! E agora são nove e meia Estamos fazendo a nossa caminhada da manhã E é normalmente isso que acontece Se não tiver chovendo Não tiver nevando Não estiver muito frio Nem vir muito ventando Se tiver um tempo bom A gente sai pra caminhar Porque a Elisa adora levar as meninas pra passear E as meninas, obviamente, também ficam muito felizes Todos ficamos muito felizes E aí E aí E aí Part of me Elisa acabou de acordar da soneca 11h30 E a soneca durou assim, porque eu tava deitada do lado dela Então ela se sente mais segura Se eu não tô deitada do lado dela, as sonecas não duram tanto E eu sempre, como eu te disse, eu ligo o ruído branco, né? E eu vou deixar um link do que eu uso aqui, que é bem legal 8 horas seguidas, então eu já até baixei no meu celular Pra ter um almocinho e servir o almoço pra ela O meu e o dela, eu já coloquei um bolinho de carne pra assar Enquanto ela, assim que ela começou a dormir Eu coloquei, né? Coloquei o bolinho pra assar E aí eu vou servir, vou almoçar, eu e a Elisa Sobre a comida, eu faço no fim de semana, tá? Eu sempre deixo tudo preparado no final de semana Ou sábado ou no domingo Eu pego um tempo que o Renan cuida dela pra mim E eu preparo a comida dela e a nossa também, tá bom? Pra facilitar 10 pro meio dia Eu vou andar rápido aqui, tá? Porque tem gente que já está ali, ó Pronta pra comer Elisa tem arroz com verdura, brócolis, cenoura Vagem Aí tem feijão, cabotear, carne de panela E nessa vasilhinha verde uma compotinha de fruta E eu vou dar um bolinho pra ela também E aqui tem o meu, arroz, feijão, bolinho de carne, ovo e tomate Esse é o nosso almoçinho Então eu e a Elisa, a gente acabou de almoçar Nós vamos escovar os dentes Eu vou trocar a fralda e a gente vai sair Então eu terminei de escovar, né? E a Elisa fica segurando essa escovinha E aí eu tenho o par da escova, né? Que é pra eu realmente escovar os dentes dela Uma coisa que eu faço Fazer bem a coisa, bem dramatizada na frente dela Tipo escovar os dentes, abrir a boca Boa língua pra fora, escovar tudo E aí de repente eu olho e ela tá lá Fazendo careta, sabe? Então as crianças observam e repetem os nossos atos Por um lado é muito bom E por outro você tem que tomar cuidado, né? Com aquilo que você faz Porque a criança, o maior exemplo, né? Pra criança são os pais Então eu procuro tomar cuidado com os meus, né? Os meus atos na frente dela E quando eu quero que ela faça Quero ensinar alguma coisa pra ela É assim que eu ensino Fazendo pra que ela veja e possa repetir Agora a mamãe vai escovar, tá? Da língua Claro que não consegue aceitar A gente tem que ter bastante paciência Para que ela faça Ah, eu canto essa musiquinha porque o programinha que ela assiste Todo dia mostra a criança escovando os dentes A primeira criança escova e depois dá a escovinha pra mãe fazer o chiagueu terminar Ou seja, então eu canto essa musiquinha pra ela Agora a gente vai sair e assim terminou a nossa rotina da manhã Meio dia e meio, normalmente é isso que acontece E aí a rotina da tarde ainda no momento é sem rotina porque a gente sai pra fazer alguma coisa Normalmente é assim, dá um beijo Então é isso, um beijo mãe, um beijo onde, um beijo meninas e meninos Um beijo pra mamãe Um beijo pra Elice e o vídeo Um beijo mãe, um beijo onde, um beijo meninas e meninos Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo Não deixe de clicar aqui no box de mais informação Todas as informações do vídeo estão aqui embaixo E eu te vejo no próximo vídeo Bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye Bye, bye